Esta oficina teve o apoio cultural do décimo edital de cinema em vídeo da Secult Ceará. O meu nome é Lucas. Vamos contar a história de Naruto, vai, Lucas, conta. Não fala tudo, sei lá. Jiraya tinha três alunos, um se chamava Nagato, outro Ian, que é outro Konami. É, Nagato ficou do mal e Aniko morreu. Aí Jiraya foi pra vida da chuva. Matou Jiraya e Naruto ficou muito irritado e triste. Pain foi buscar a Kyube na aldeia da Folha. Chegou lá e destruiu Koshina Tensei. Naruto chegou e invocou Gama Kit, Gama Tatsuki, Gama Bunda. Tranquilo como cinco. Hoje o rap está aqui. Malucos com patentes. Um dia, um garoto muito chateado, pois sua mãe bateu nele. Ele foi para o bosque andar de skate. Acabou vendo o monstro, escorregou e morreu, caindo assim no bosque. Como ele gostava muito daquele lugar, resolveram colocar o túmulo dele lá. Aí então, um seu amigo resolveu ir lá à noite, levar uma flor. Chegando lá, ele escorregou e o monstro, que o outro garoto tinha se assustado, lhe ajudou a tirar de dentro de um buraco que ele tinha caído. Oi, meu nome é Rodrigo. Estou aqui agora para contar a minha história sobre o surfista. Eu vou contar, começando, como eles chegaram na praia. Eles chegaram na praia, assim que chegaram, viram a placa Perigo. O primeiro nem ligou. E foi logo entrando no mar. Quando chegou, o outro ficou sorrindo. Aí um toparão correu atrás dele, aí ele deu um olé no tubarão. Um deu um olé, aí quando ele saiu da água, o outro foi. Mas o outro não teve tanto sol. Enquanto o tubarão arrancou o braço dele, ele caiu. Esse é o fim da minha história. Era uma vez um garoto que gostava de assistir os Jogos do Brasil. Mas um dia ele ficou triste quando o Brasil perdeu o central. Valeu, mãe. Pronto, acabou. Realização Laboratório de Imagem e Som Instituto de Eco-Cidadania de Uritir Amor Música Dica Dica Praça Dica 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 Tchau, tchau.